Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, oh me passa, reluzindo no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta, a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, e a vida prometida, que pra nós ganhou na cruz. Viva Cristo, como todos os santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama do meu ser celeste paz. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória, que aos crentes sempre dá vitória, e ao vosso glória, que aos crentes sempre dá vitória, que aos crentes sempre dá vitória, A CIDADE NO BRASIL